cara, eu vou te falar um negócio cara, eu vou te falar um negócio a gente tá vendo no errado tá errado aí, cara tu tá compartilhando a sua outra tela, eu acho tá louco polícia sim, sim vamos ver o problema agora o Dembélé pode ser um dos melhores do mundo em sua posição ele tem potencial pra fazer a diferença como os melhores do mundo assim, desculpa, cara, não é verdade é porque o Dembélé não consegue jogar uma sequência de 20 jogos sem se machucar talvez a posição dele seja na maca porra, eu já me irrito pra caralho ele no FIFA, cara, é um monstro de um jogador em que temporada que ele mostrou isso no Barcelona? ele não consegue ter uma continuidade, cara ele no Borussia, acho que a última temporada dele, ele chegando a 21 ou 22 assistências, se eu não me engano eu acho que ele, se conseguir jogar dá pra ter uma temporada de 12, 15 gols e 15 assistências participação direta em 30 gols acho que é bom pra caralho acho que ele tem condições pra isso não, ele é novo pra caralho ele tem 24 anos, cara é bizarro cara, a galera vai em braço ele tem 24 anos? é, não tem? ele tem 24 anos, pô, não tem? cara, caralho ele chega no Barcelona muito novo e o presidente fala que ele é melhor que o Neymar, porra vocês lembram dessa porra? é, mas a gente tem um cara que é melhor que o Neymar bandido é por isso que ele foi ele saiu do cargo, né? porque ele era alucinado isso mas pô, desculpa, não tem como e depois disso ele deixou um rombo de 800 milhões de euros pô, e outra parada eu não gostei da ideia não sei se a gente vai falar sobre isso especificamente do Chave trabalhar no Brasil, mano que foi ventilado agora não, não, não é que você foi ventilado ele falou, ele deu esse papo, né? não só tipo assim, eu confesso que eu não ouvi da própria boca dele eu li nas aspas aí no Instagram da TNT é, ele falou tá lá, deve ser essa aí do lado primeiro da de cima, não? ali em cima, ali em cima tinha uma fada aqui, aqui, tem o vídeo, tem o vídeo sim, é verdade, isso aí, isso, perfeito olha lá Marcelo Becler, Marcelito Becler é uma pergunta a pergunta, a pergunta, a pergunta, a pergunta a pergunta é de Marcelito Becler a pergunta é de Marcelito Becler a pergunta é de Marcelito Becler se lhe operatela, sim, para convertir-se em treinador a despesa do Mundial e se tornou a aceitar porque tem a clara de vir ao Barça a Ketá em algum momento, graças sim, 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 que é cert vam estar parlant amb la Confederació Brasileira de Futbol e a ideia era fer-ho ajudant amb Tite e agafar l'equip post-mundial pel següent Mundial a minha ilusão era vir ao Barça era vir ao Barça e eu esperava o momento adequado e acho que agora é agora é me sento muito preparado me sento com muita confiança que me dão tanto o presidente como o Mateu como o Rafa como o Jordi que também é sido peça importante eu sento que é o momento mas sim, sim, que vai haver umas conversas amb la Confederació Brasileira com todo carinho do mundo vai falar eu não gostei eu não gostei da ideia eu não gosto da possibilidade é esdrúxula a ideia o que o Chave fez assim, desculpa exatamente o que o Chave provou no futebol como treinador isso pelo amor de Deus, né? eu não sou homem do ensinado o Chave é um gênio, craque, absurdo pô, foda vai que eu tô assinando vai que eu tô assinando caralho, gente ele vai ser um cara de outra língua porra, esse cara surpreende a CBF tem que querer fazer isso? não, não me surpreende a CBF fez isso com o Dunga, pô duas vezes não, pô mas é diferente mas é diferente, cara o cara não tinha sido técnico nunca e foi o técnico da seleção, pum não, eu sei mas o Dunga ainda tem uma relação com a seleção brasileira é, cara não, eu sei tipo assim se você quiser fazer uma cultura ô Luiz pô, Guardiola caralho, toma projeto pra duas copas o caralho reformular pô, eu acho do caralho do caralho mas pô, o Chave vai ser o assistente do Tite porra e depois da garantia de que ele seria o técnico da seleção irmão, com todo o carinho esse daí é o famoso complexo de o cara é o rei do tic-taca no Albilau porra, é porra, exatamente porra, e outra coisa isso aí é isso aí é o quando se fala complexo de vira-lata é só pegar esse exemplo aí e usar porra, é brincadeira vai mamar o Chave porra, meu irmão tu tá de sacanagem vai mamar o Chave porra desculpa tu tá mamando o Chave que que o Chave fez pra receber essa mamada monumental porra, tu tá de sacanagem com a minha cara, pai vai mamar o Chave você quer um cara pô, você quer um cara de ideia de futebol você vai lá e busca o Guardiola o Klopp quem você quiser que esteja aprovado agora o Chave, irmão isso é palhaçada isso é palhaçada é muito doido porque é um cara que nunca provou nada como técnico de futebol ele chega com ele chegaria né com um gabarito uma grife absurda pra ser o 0-2 da seleção brasileira pô e a garantia de ser o 0-1 a garantia de ser o 0-1 ele vai ser o técnico da próxima copa pô é, exatamente assim é muito eu não sei se a gente valoriza demais os gringos ou a gente desvaloriza demais a gente ou é um pouco de cada mas caralho, irmão é uma doideira, cara pelo amor de Deus, gente se seleção brasileira mas sabe qual é o problema, cara? a gente desvaloriza mesmo a CBF é um processo mas assim os técnicos brasileiros estão atrás da média dos europeus vocês têm alguma questão sobre ter um gringo? nenhum problema zero problema eu tenho zero problema eu entendo que eu tô errado jogador jogador naturalizado eu já começo a ter um então uma questãozinha um pouquinho maior eu entendo que eu tô errado velho e tal tipo assim eu tô errado eu tô ultrapassado eu entendo mas eu sou contra mas eu porra é uma coisa que eu tenho só que porra, moleque tu acha que tem outro tem um brasileiro pra vir porque não vai ter jeito, né? não, mas tudo bem mas o chave mas o chave não era opção esquece sim porque não vai ter não tem como ser um brasileiro tem como eu tenho zero problema do técnico da seleção brasileira ser estrangeiro zero problema agora eu te falo assim da questão do do jogador só pra só pra me fazer entender quem que tu apostaria pra ser o próximo técnico da seleção, Luiz? caralho eu não faço a mínima ideia juro pra você eu acho já o Renato acho que já não vai ser mais o Renato queimou um cartucho muito grande no Flamengo, mano muito surreal ele já não vai ser mais o Renato não vai ser mais é muito bizarro isso, cara eu acho que o próximo técnico poderia muito bem ser o técnico de fora poderia ser o técnico de fora mas mas tem que ser o pica tem que ser o pica tem que ser o cara não dá pra ser um um malandrinho iniciante é brincadeira é brincadeira se bobear se bobear até o Barcelona tá grande demais pro Chave no momento porque ele é como treinador dez vezes dez vezes que o nosso Guilherme Beltrão falou Jorge Jesus aqui no nosso ouvido ele tá repetindo Jorge Jesus Jorge Jesus Jorge Jesus mas assim olhando pros técnicos brasileiros em atividade hoje é foda falar também assim os caras são não dá pra gente não é todo mundo que é ruim isso é sacanagem falar que todo mundo é ruim pô o Kuka é um bom treinador o Renato é um bom treinador é quem é que tem mais aí de bom treinador no futebol brasileiro brasileiro pô é grande treinador treinador foda foda é difícil foda acho que não tem foda sim não tem pô brabo é o Tite tá bom mas quantos lá fora também você olha e fala que são fodas assim você conta numa mão pô você conta numa mão você conta 5 ou 6 fodas foda contra você técnico da seleção brasileira é não pode ser técnico da seleção a galera do chat tá falando assim é um nome que beleza acho que vai ser levado em consideração assim é uma realidade já tá não adianta fugir disso mas pô acho que a seleção é muito é o Barbieri ah demais até o Guto que a galera tá falando aqui que é um baita de um treinador é demais ainda a seleção brasileira cara o Guto foi demitido agora do Ceará gente é mas eu acho que teve um contexto específico como qualquer um que é demitido mas aí tem que ser até com a seleção brasileira não falei que ele é pra seleção calma não falei que ele é pra seleção mas eu te pergunto assim sem sacanagem você olha hoje quantos técnicos que estão lá fora o Brasil contrataria hoje pra seleção e a gente falaria assim porra sem discussão Klopp Guardiola e aí que os caras contratassem e ninguém falar um pio hein o Dubai como é o nome do Ferinha o Nagels mano mas nem fudendo se o Brasil se a CBF anuncia o Julian Nagel no vagabundo joga um coquetel molotov na sede da CBF porra porra não tem como qualquer gringo que chegar vai 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 eu acho que ele chega com um grife o Antielote era um cara que poderia chegar que fala assim puto o cara é muito campeão o cara é muito foda mas assim é muito difícil o pessoal tá falando o Zidane menor chance o Zidane o Zidane o Zidane é o seguinte vocês acham? não com moral ele chega ele chega mas assim eu não acho que o Zidane seja um mestre da tática entendeu? é diferente você acha que o Vagamundo não ia chiar com o Zidane? eu acho que não que isso? fudeu o Brasil em duas copas então acho que o Vagamundo ia ser até tranquilo é o que eu te falei então assim na verdade tem dois caras aqui tem dois caras que a gente aceitaria de olhos fechados e achar do caralho Klopp e Guardiola vários outros seriam melhores do que os que a gente tem o Flick o Conte seria melhor o Hans Flick seria melhor mas assim a gente tá tirando o Guardiola do City não tem problema se o cara tá empregado ou não mas o meu ponto é mais que a gente olha e são poucos aqueles que pô se contrata o Eric Ten Hag lá do Ajax pra se treinar na seleção brasileira pô aquela mijada matinal em cima do contrato do cara pô aquela que se acorda o mijo sai grosso como se tu tivesse tomado um anti-inflamatório com o mijo sai amarelo tá ligado? aquele antibiótico com o xixi sai mesmo forte com aquele cheiro que o vagabundo é fazer em cima do contrato do Eric Ten Hag porra tá ligado? é foda cara inclusive um abraço o Guilherme o Tron tá ouvindo um abraço por falar em urina essa urina o corpo do ser humano um grande abraço um grande chiconho Guilherme o Tron que hoje eu simplesmente mandei uma mensagem pra ele na madrugada falei você está completamente panqueca da cabeça não é? e eu mandei às 22 horas ele respondeu às 4 da tarde moleque vomitei 7 apartamentos de 700 metros quadrados essa foi a resposta a medida de resposta dele um abraço pra todo mundo que foi doidão ontem com certeza tu vomita ou tu já perdeu esse costume tu vomitava quando eu bebo um bagulho doce meu bagulho é um negócio doce tipo assim bebi eu me deparei pelo vídeo me deparei com um vídeo de tu vomitando aqui na minha timeline naquele vídeo lá naquele bar lá em Curitiba que eu te gravei que tu tava mal na sua timeline é eu fui procurar uma imagem aqui e achei o vídeo não salvei não adianta pedir esquece esse vídeo é público ah eu postei em algum lugar eu acho eu acho que é verdade caralho moleque pode crer é então é porque eu não bebo esse bagulho mais pra frente há uns dois anos já